Salve Maria, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falarei sobre a história de um dos mais belos santos que temos na nossa igreja católica. Será São Francisco de Assis. Muito conhecido por ter muitos devotos pelo mundo inteiro, São Francisco de Assis nasceu na Itália em 1182. Ele era filho, família rica. Seu pai era um rico comerciante, tinha uma grande fluência onde ele morava. A família dele era bem fluente, bem nobre. E sua adolescência foi marcada bastante por ostentações, riqueza. Ele gostava muito de sair, etc. E a guerra despertou a atenção dele. Houve uma guerra entre cidades, Perúdia e Assis. Ele queria combater na guerra, queria ir para a guerra. Porém, ele acabou ficando doente. Nesse meu período, ele acabou ficando doente. E foi durante essa doença que ele ouviu um chamado. Ele ouviu uma voz. A voz lhe pedia a servir ao amor e ao servo. Ele ficou perplexo. De onde vinha essa voz? Por vezes, ele questionava. Nesse tempo, ele orou muito, orou muito. E ele passou a mudar um pouco a sua conduta. Ele começou a ser mais caridoso. Tem até o caso do leproso. Ao ver o leproso, ele beijou ele, abraçou ele. Coisa que naquela época era uma coisa impensável de se fazer. A lepra, digamos que não tinha cura. Ele passou a visitar os doentes, os pobres. Ele dava presente na rua. Ele usava até suas próprias vestes. Ele dava para as pessoas pão. E um certo dia, ele se sentiu chamado. Simplesmente se sentiu chamado. Após muita oração, na igreja de São Damião. Ele ouviu uma voz que dizia. Francisco, repara minha casa. Pois olha que ela está em ruínas. Ele vendeu tudo o que tinha. Ele levou o dinheiro para o padre da igreja de São Damião. E pediu a permissão para viver com ele. Com isso, a sua família ficou revoltada. Não quis aceitar de jeito nenhum a sua ida. Nisso, o pai dele pegou ele. Bateu nele. Deixou ele preso. Não queria que ele fosse de jeito nenhum. Só que uma hora, a mãe dele libertou ele. Deixou ele ir. E ele, assim, foi uns dias depois. Retornou à casa. E o pai dele disse que só aceitaria se ele renunciasse à herança. São Francisco imediatamente tirou suas vestes, tudo, né? E entregou o pai dele. Foi andando praticamente nu até novamente à igreja, onde ele ficaria um bom tempo. Um tempo depois, São Francisco, em 1210, ele contava com algumas pessoas, com apóstolos dele. E ele resolveu montar uma ordem. Eles criaram algumas regras, juntaram algumas regras. Ele já tinha um hábito, porque São Francisco naquela época se vestia, digamos, como um saco de lixo. Uma túnica, um cordão para amarrar. Juntaram tudo e apresentaram qual o Papa achou muito radical as regras. Não aprovou de cara a ordem. Até ele deu alguns conselhos. Poxa, por que você não entra para tal ordem? Ou entra para essa? Que São Francisco não queria. Ele queria afundar a sua ordem. Mas um tempo depois de tantos estudos sobre o caso, o Papa Inocencio III mandou chamar o São Francisco e aprovou verbalmente suas regras. E logo em seguida, o Papa impôs eles o corte dos cabelos. E mandou eles para a missão. Foi uma bênção tremenda. Inocencio III, foi o Papa que deu o aval para a ordem franciscana. Qual ela? Eu vou falar um pouco mais no final do vídeo. Junto aos seus amigos de ordem, eles reformaram muitas igrejas. Fizeram muita caridade por Assis, por onde passavam. Até mesmo tem uma história que uma bíblia naquela época era muito cara. Eles tinham uma bíblia. Só que havia um pessoal passando fome, necessidades na época. E São Francisco pediu a venda dessa bíblia. Com o dinheiro dela deu para sustentar um bom tempo essas pessoas pobres. A ordem se baseava nisso. Além da defesa da fé, chamado de conversão, penitência, também se tinha muita ajuda aos pobres. Hoje em dia vemos nas ordens franciscanas muito isso ainda. A vida de penitência também de São Francisco era algo muito belo. Quando tentado, ele sempre fazia das formas mais radicais para se afastar da tentação. Teve uma vez que, tentado pela impureza, ele deitou sem roupa sobre a neve. Pra você ver, coisa... Teve uma outra vez que ele foi de uma forma muito mais radical. Ele rolou sobre espinhos, né? E ficou daquele jeito, todo machucado, mas com a alma salva. E um fato muito recordado foi a sua ida, fora falar com um sultão, né? Diante de algumas guerras neste período, as cruzadas, ele pediu para ser capturado, entre aspas, assim. E ele foi até um certo local. Nesse local, alguns muçulmanos iriam o capturar, né? E o capturaram, e ele pediu para que se levasse ele ao sultão. Imediatamente, na frente do sultão, quando se pensa que ele ia ter medo, etc. Ele chamou o sultão à conversão. Ele disse para ele se entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo e largar essa guerra. O sultão ficou estarecido com isso, ficou assustado. Como uma pessoa pode ousar a falar isso na frente dele? Para provar que seu Deus era verdadeiro, São Francisco de Assis propôs até um desafio, né? De ele entrar na fogueira junto com algum líder muçulmano. E quem saísse de lá ileso seria o Deus verdadeiro, né? Estaria seguindo o Deus verdadeiro. O sultão ficou assustado com isso e recusou. Ele fez a recusa desse desafio. São Francisco dialogou mais um pouco com ele. Conversou, chamando ele sempre à conversão, né? O sultão não se converteu. Mas ele admirou a coragem de São Francisco. Ficaram, entre aspas, amigos. E ele fez São Francisco retornar para a Itália. Coisa diferente do que ele fez com outros cristãos, né? Naquela época eles matavam mesmo. São Francisco foi muito devoto, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Santíssima Mãe Maria Santíssima. E ele sempre pregou pela retidão, pela pobreza, pela retidão dos ensinamentos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Abdicou qualquer luxo, riqueza, sempre exortava seus irmãos de ordem sobre isso, né? Se teve muitas e muitas brigas e etc. São Francisco era reto. Até que no dia 3 de outubro de 1226, com 45 anos, São Francisco morreu. Tão humilde até na morte, ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, né? Um cemitério simples, jogado. Mas seus irmãos de ordem os levaram para a igreja de São Jorge, em Assis. E dois anos antes de sua morte, né? São Francisco adquiriu os estigmas. Mas, para quem não sabe, estigmas são marcas de furos na mão. E também pode aparecer nos pés. São Francisco teve uma vida muito intensa de oração, muito intensa mesmo. Que nós saibamos imitar também o seu exemplo. Oração, caridade e, como eu tinha dito, eu ia falar um pouco das ordens franciscanas, né? As ordens franciscanas foram deixadas por São Francisco de Assis, né? Eles têm uma certa regra, né? Talvez eu vou deixar aqui a foto do livro de regras deles, né? Eles estão por todo o mundo. Se você queira conhecer, eu vou deixar o link aqui sobre as ordens franciscanas. E dela saiu muitos santos. Nosso Frei Galvão, Papa São Pio X, São Padre Pio, Santa Isabel da Hungria, São Maximiliano Maria Colbe, né? Um defensor, assim como São Pio X, um defensor grande da nossa Santa Igreja Católica. Santo Antônio de Lisboa, São Pedro de Alcântara e diversos outros. Uma ordem muito boa que vale a pena nós conhecermos, né? Eles se identificam com um hábito, né? O hábito deles é marronzinho. Pode ver essas outras que também tem outros tipos. Deixo de mais informações na linkagem desse vídeo. Bom, este foi mais um vídeo sobre a vida dos santos, né? A vida de São Francisco de Assis. Compartilhe, siga o nosso canal. Desejo a todos uma boa noite, bom dia. Salve Maria Imaculada. São Francisco de Assis, ora pro Nobis.